De um pequeno açougue para um conglomerado de empresas dono de mais de 50 marcas, a JBS se transformou numa potência mundial a partir do governo Lula, impulsionada por financiamentos públicos que, segundo Joesley Batista, só eram liberados à base de propina. O Fantástico foi até o interior de Goiás, onde a história da JBS começou. Carnes de boi, de frango, embutidos, frios, alimentos congelados, laticínios, produtos de limpeza, de higiene pessoal, roupas, calçados, insumos para fabricação de papel, um canal de televisão, um banco. O que todos esses produtos e serviços têm em comum? Eles fazem parte do conglomerado de empresas que balançou a República esta semana, a J.E.F., dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Eles se identificam como o maior grupo econômico privado do país. A história desse império construído pela família Batista começa bem aqui, nessa cidade, em Anápolis, no interior de Goiás, mais precisamente em 1953, com o pai de Wesley e Joesley, seu Zé Mineiro. Eu comecei no matadourozinho da prefeitura, lá dentro da cidade. Este depoimento de José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, está em um vídeo promocional do grupo. Ele fala sobre o primeiro negócio, o açougue Casa de Carnes Mineira. Comprava boia, batia, vendia carne, recebia, pagava aquele movimento. O açougue não existe mais. O matadouro, hoje, está abandonado. Aqui, Zé começou abatendo cinco cabeças de gado por dia. Logo depois, esse número aumentou. Naquela época, Brasília era um canteiro de obras. Foi aqui que o patriarca dos Batista deu o primeiro grande passo da empresa. Passou a fornecer carne para as empreiteiras que estavam construindo a capital do país. As vendas prosperaram. Em 1970, o Zé Mineiro se mudou para esta casa em Formosa, no interior de Goiás. Ao lado, abriu o escritório do frigorífico, que viria a ser um dos maiores do país. Isso é o que restou da primeira unidade do frigorífico Friboi. Essa daqui era a sala de abate. E bem aqui do lado, ficavam as câmaras frias. Os motoristas encostavam bem nesse ponto, pegavam o carregamento e levavam para os açougues. Marco era um dos caminhoneiros daquela época. Eu só dirigia e fazia a venda e o recebimento. Um caminhãozinho pequeno. Saía daqui? Isso. Depois foi crescendo e chegou onde está. Esses são os primeiros funcionários da Friboi. O que é isso? O chaveiro do Friboi. Frigorífico Friboi Limitada, Formosa, Goiás, Fazenda Bracotó. Aqui o endereço é onde nós estamos. Eu era auxiliar de contabilidade. Começou com quantos funcionários aqui? Começou com 25, 30. Eu sabia que eu ia chegar onde chegou. Na década de 80, esta unidade do frigorífico fechou, mas a família Batista foi abrindo outras na região. O pai deixou o comando da Friboi. Nomeou o filho mais velho para a função, José Batista Júnior. Os outros dois filhos homens, Wesley e Joesley, também assumiram cargos de chefia. A Friboi foi crescendo ao rodar o país para comprar frigoríficos endividados e recuperar as unidades. Em 2006, Joesley virou o presidente da empresa, que passou a se chamar JBS, as iniciais do nome do pai. No ano seguinte, 2007, viria o grande impulso nos negócios. Com o apoio do governo Lula e uma ajuda importante do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, a JBS se expandiu mundialmente. Na delação que fez a Procuradoria-Geral da República, divulgada esta semana, Joesley relembrou o primeiro contato com o Banco Estatal. A gente fez a nossa primeira abordagem no BNDES, mostrando a possibilidade que teria, qual seria a possibilidade da gente poder internacionalizar as empresas brasileiras. Ele também relacionou os empréstimos a pagamento de propina. Entre 2007 e 2010, o banco injetou mais de 8 bilhões de reais na JBS. Hoje, é dono de 21% da empresa. Abastecida pelo dinheiro público, a JBS comprou gigantes internacionais no setor de carnes e aves. Transformou-se na maior processadora de proteína animal do mundo. Se não tivesse o suporte financeiro do BNDES, eles não teriam condições de fazer isso. Afinal de contas, qual é o interesse em financiar a produção em outros países, que são nossos competidores no mercado externo. Isso não faz sentido do ponto de vista de um banco que deveria fomentar o desenvolvimento do Brasil. A expansão se acelerou e a JBS começou a diversificar as atividades. As mais de 50 marcas foram reunidas no conglomerado JEF Investimentos, com empresas no mundo todo. Você ter acesso a uma fonte de financiamento barata dá muita vantagem para a empresa em relação a quem não tem esse acesso ao financiamento. Na mesma velocidade, aumentava a relação dos irmãos Batista com a política. Nas eleições de 2010, a JBS doou 65 milhões de reais para candidatos de vários partidos. Em 2014, esse valor saltou para 366 milhões de reais. E isso sem contar os pagamentos via Caixa 2, como Joesley contou na delação. Propina de disfarçada em doação política. Um dos beneficiados, segundo o executivo, teria sido o presidente Michel Temer. Ele nega. Há cinco anos, Temer foi um dos mil convidados do casamento de Joesley em São Paulo. A chegada da Lava Jato atingiu os irmãos Batista. Desde o ano passado, a JEF virou alvo de cinco investigações da Polícia Federal. A última delas há três semanas. Os policiais estiveram na casa de Joesley Batista, dono da JBS. Houve busca e apreensão também na casa do irmão dele, Wesley Batista. A operação Bullish apura irregularidades nos empréstimos do BNDES no grupo. O banco nega. Esta semana, Joesley divulgou uma nota dizendo que a empresa não honrou os valores com o poder público brasileiro. Depois das delações, os irmãos Batista se preparam para um novo capítulo nos negócios. Nos Estados Unidos, onde hoje já estão boa parte de suas operações. Como conta de Nova Iorque, a repórter Sandra Coutinho. Os irmãos Batista chegaram aqui determinados a criar um império em solo americano. E enquanto faziam isso, se cercavam de luxo. Eles seriam os donos da cobertura deste prédio de alto padrão, num dos endereços mais nobres de Nova Iorque. O apartamento foi comprado no ano passado por 38 milhões de dólares, quase 125 milhões de reais. O valor é superior, por exemplo, à multa aplicada a Joesley Batista pelo Ministério Público Federal. 110 milhões de reais. Fotos do apartamento, divulgadas por uma imobiliária americana, mostram o nível do empreendimento, de quase 900 metros quadrados. Nas redes sociais, a mulher de Joesley, a jornalista Tiziana Vilas Boas, mostrava a rotina de quem frequentava os melhores restaurantes da cidade. E o registro de férias em Martha's Vineyard, destino de milionários e ex-presidentes americanos como Bill Clinton e Barack Obama. Os negócios do grupo J&F nos Estados Unidos começaram 10 anos atrás com uma cartada ousada. Eles tiveram uma ideia de expandir internacionalmente de forma bastante agressiva. Visualizaram uma oportunidade de aquisição de uma grande empresa nos Estados Unidos, que é a Swift. A compra do frigorífico Swift em 2007, por 1 bilhão e 400 milhões de dólares, e dois anos depois, a produtora de frango Pilgrims, por 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Foram os passos iniciais para a empresa se tornar uma gigante também nos Estados Unidos. Os americanos começaram a se perguntar, quem que é JBS? Recursos públicos do BNDES foram usados nas aquisições durante o governo Lula. O conglomerado cresceu rapidamente. A partir dos Estados Unidos, se expandiu para o mundo. Hoje, a empresa atua em mais de 150 países. Tem 260 mil empregados e 300 unidades, 65 delas nos Estados Unidos. O Fantástico foi até uma das fábricas em Southerton, no estado da Pensilvânia. Aqui, mais de mil funcionários produzem diferentes cortes de carne bovina, distribuída principalmente na costa leste dos Estados Unidos. E em meio ao tsunami de delações no Brasil, normalidade. Eles continuam operando, continuam trabalhando normalmente. Agora nós vamos ter que acompanhar como que vai repercutir todos esses casos aqui, das delações que estão ocorrendo aqui, e como isso vai se refletir lá nos mercados norte-americanos. Assim como no Brasil, a JIF, nos Estados Unidos, está negociando um acordo de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas. No Brasil, o acordo não parece próximo do fim. A justiça pediu multa de 11 bilhões de reais. A empresa ofereceu bem menos, um bilhão. Hoje, mais de 70% dos negócios da família estão fora do Brasil. A maior parte nos Estados Unidos. Eles são essencialmente uma empresa norte-americana. O advogado deles disse que Wesley está no Brasil e Joesley continua no exterior. E confirmou que Joesley teria recebido ameaças de morte. Chegou a receber ameaças, sim. Nós não queremos revelar nenhuma delas, porque nós estamos colacionando uma série de e-mails, mensagens e recados, porque nós temos a obrigação de comunicar ao Ministério Público todo esse tipo de situação. A Procuradoria-Geral da República confirmou ao Fantástico que teve acesso às ameaças relatadas pelo advogado. As últimas imagens de Joesley no Brasil mostram o empresário no aeroporto internacional de Guarulhos, de onde embarcou para os Estados Unidos, depois de assinar o acordo de delação que abalou a política brasileira. O mercado americano, a legislação americana é muito restrita em relação a práticas de corrupção. Você tem lá leis de corrupção que são bastante rigorosas. Então, nós vamos ver agora como que isso vai se desenrolar. O dia a dia do relacionamento é quando ele...